Mas vai Mas aqui é mais bom o de Rodrigo, é mais bom Não, você é a Mufindor, você não pode falar nada Você é um frouxo Quem tem cu tem medo Não, tem que descer Aí não, ele tá errado Volta, volta um pouco Aí Liga o som, liga o som Vai para a pedra, vai para a pedra e volta A pedra vai ajudar a segurar Liga o som, senão não tem graça Aí, guarda, aí vai Arranche, arranche Vai pegar Vamos dar uma chance para você Vamos dar uma chance para o Paulo Henrique É homem, mas é frouxo É homem, mas é frouxo Esse doutor aí Ô doutor, o som ficou foi magro, não foi frouxo não Mas frouxo ele já era É homem, mas frouxo ele já era